A festa do tradicional rasgadinho, que é o carnaval da capital sergipana, começa sempre com a feijoada do rasgadinho. Mas antes da feijoada, eu estou aqui com o César Venda. Tudo bem, César? Tudo bem, Fabio Henrique. O meu querido amigo Marcos Benigno. Bom dia, Fabio. Antes da feijoada, vocês vão ter hoje à noite uma festa de apresentação do novo rasgadinho, é isso, César? Verdade. Bom dia, Fabio Henrique. Bom dia a todos. Fazer o convite a você e a sua, toda a sua produção para estar presente hoje no Bar Paraty, restaurante Bar Paraty, lá na Sarney, onde apresentaremos o lançamento do Carnaval Rasgadinho 2018, com suas mudanças e seus novos projetos. E o que é que vai mudar? Hoje é a surpresa. Você está presente hoje lá para a gente fazer essa apresentação para a imprensa, é um evento para a imprensa e convidados, onde além de a gente fazer essa apresentação do projeto, o novo projeto do Rasgadinho, nós iremos também apresentar algumas atrações do Carnaval já de 2018, mas lembrando que o quadro... Não, diga um aí. Hoje vai estar presente o Diogo Nogueira, por exemplo. O Diogo Nogueira vai cantar hoje para vocês, mas vai estar presente no Carnaval 2018. O Diogo Nogueira vai estar presente no Carnaval 2018. O Diogo Nogueira vai estar presente no Carnaval 2018. O Diogo Nogueira é um samba clássico, participação. Exatamente. Grandes mudanças serão feitas e hoje a gente vai apresentar para a imprensa. E a feijoada vai ser quando? Aí meu gerente fala. A feijoada é com o Marco Benigra, o homem da feijoada. Comida é com o Marco Benigra. Isso. E aí, Marco, a feijoada. Verdade. A feijoada, Fábio, vai acontecer no dia 27 de janeiro, mas desde o último dia 25, que as camisas já estão à disposição dos foliões, lá na Avenida Gonçalo Prado, ali na esquina com a rua Itapuranga, na Galeria Maison Júnior, você adquire a sua camisa, lá no seu ticket, para ter acesso ao ingresso e à camisa da feijoada. O preço promocional, desse lote promocional, que são mil tickets, R$ 200,00 inteira e R$ 100,00 meia. Você adquire por esse valor. E aí, com essa camisa, você... Onde é que vai ser esse ano a feijoada? No Espaço Emes. No Espaço Emes, que é maior do que o liado. No Espaço Emes, no dia 27, a partir do meio-dia. Então, com esse valor, você vai comer a feijoada e vai ter direito a participar dos shows. E quais serão os shows da feijoada? Mas, além desses dois valores, tem um terceiro valor, que é o ticket solidário. Você paga R$ 110,00, mais um quilo de alimento não perecível, que será doado à instituição AMO, a Associação dos Amigos da Oncologia. E na programação da feijoada, no dia 27, nós teremos a Xé 90 Graus, que é Tatá, o ex-Araqueto. Com os três, que se juntaram. Os três, é Tatá, o ex-Araqueto, Reinaldo, ex-Terra Samba e linha ex-Tembalada. Teremos também Margarete Menezes, que vai... Ah, fez um show em São Cristóvão. Temos Margarete Menezes, Melanina Carioca e os nossos artistas aqui, Sérgio Panos, Samba do Arnesto e Cajurioca, que estarão se apresentando na feijoada do Rasgadinho, dia 27. Dia 27. Então, só para a gente recapitular, hoje vai ser a apresentação para imprensa e convidados do novo projeto do Rasgadinho, lá do Paraty, com o show do Diogo Nogueira, a partir das 20 horas. E dia 27, a feijoada, os ingressos, as camisas, o ticket para você pegar a camisa, já estão à venda. Já, para você ter ideia, Fábio, nós já vendemos mais de 650 camisas. Certo, e o carnaval esse ano vai ser quando, Marco? De 9 a 13 de fevereiro. 9 a 13 de fevereiro. Dia 9, quem canta no Rasgadinho? Não sabemos ainda. Dia 10, quem canta? Na verdade, hoje... Na verdade, é sagrado, Fábio, nós vamos lançar na feijoada do Rasgadinho, junto com os nossos parceiros da iniciativa privada, que foi um acordo feito. Então, dia 27, a gente vai ter toda a grade do Rasgadinho, e aí você vai ficar sabendo. Mas Diogo Nogueira vai estar. Está certo. Está pelo menos ele já disse. Hoje à noite vai ser a apresentação de algumas das atrações. Só lembrando, Fábio, que hoje é uma festa restrita, uma festa fechada para imprensa e convidados. Então, hoje à noite, a partir das 20 horas, lá no Bar Paraty, você vai saber de todas as novidades do Rasgadinho. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Fábio. César, um abraço, querido. Um abraço, Fábio. Um abraço, Fábio. Marco Benigno, o Rei do Sertão. Um abraço para o senhor. Alô, sertanejo. Um abraço aí para o povo do Sertão. Quem está mandando é Marco Benigno, viu?